E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World fazendo um tutorial de reabastecimento aéreo do AV-8B Sea Railway. A ideia era fazer esse vídeo lá no mapa do Cáucaso, por isso vai ter o link aqui dos vídeos que eu fizer. Só que não gostei não, tinha de vir aqui para o mapa de nevada. Vamos começar aqui. O preset do rádio, como eu mostrei lá no começo, é o 18. No caso aqui, 251. Vamos pegar um mapa aqui para facilitar a nossa vida. Vamos colocar 100. Vamos configurar o TACAM para a gente localizar o nosso avião-tanque. 360. TCN. Ligado a A. No caso lá é 31X. O X já está selecionado aqui. Dá Enter. A ele aqui, a nossa direita. Bora lá. Vamos ver que altura ele está. 15 mil pés, lá no cálculos ele dá velocidade, aqui no mapa de nevada ele já não dá, mas tudo bem. O nosso TCN aqui está a 16 milhas, 15 mil pés, então vamos subir um pouquinho. O botão da sonda, como vocês já teriam visto no vídeo anterior, é esse aqui. Olha lá, estendida, recolhida. Os procedimentos de segurança em relação ao F-18 é mais relaxado aqui, viu? É, avião de fuzileiro sabe como é que é, né? Os caras se acham os bambambão da história. Quando eu disse que eu não gostei, porque lá demorou demais para conectar. É, eu não sei se eu postei o vídeo, porque ainda eu fico na dúvida, mas estou fazendo esse outro aqui para ter certeza, para vocês verem a diferença. E agora, olha só se eu saí daqui. É, 6 milhas? Era para estar na nossa frente aqui, fi. Era para estar na nossa frente. Pera aí, só saí daqui. Ah, já vi ele. Nossa senhora, olha ele aqui. Olha ele aqui. Ah, seu mala. Espera aí, pessoal. Cadê você? Já vi, já vi, já vi, já vi. Olha ele aqui, olha. Quinze mil peças. Já vi, já vi, já vi. Só avisar que nós estamos aqui. Já que está pertinho, vamos ligar a sonda logo, senão... Esse dia eu estava fazendo o teste do Mirage e esqueci de ligar a sonda. Eu estou tentando conectar o trem no Conecter, tentando conectar o trem no Conecter. Ah, mané. O botão de ligar na sonda do Mirage é bem aqui perto dessa área aqui, olha. E é bem escondidinho mesmo. Bora lá, vamos trabalhar. Vamos ligar no Close o Flap aqui. Para ver se ele fica mais estável. Vocês já assistiram o vídeo anterior, né? Eu postei esse outro aqui para ficar mais, vamos dizer, mais bonito. Vamos ver se nós conectamos aqui mais rápido. A ideia é postar só uma. Já que o Serreal não gostei, fiz outro. É, lógico. Desde que esse aqui fica bom, né? Se ficar bom, porque eu postei ele. Vamos colocar... Vamos colocar 7 mil libras. 7 mil não, 7 mil já está. Eu tenho de colocar... Cadê a colinha? 11 mil libras. 11 mil libras de combustível. 11 mil libras de combustível. Agora eu estou com 6 e 500. Alô? Ok, autorizado, bora lá. Respira fundo, porque o negócio aqui é meio complicado. Respira fundo. Bem devagarzinho. Se ré, quanto mais devagar, mais rápido você conecta. Porque a mangueira tem de passar no visual aqui. Nada de olhar para a sonda, pessoal. Não existe de ficar olhando para a sonda, não. Bora lá. Se tiver algum vídeo estéreo, não esquenta não, pessoal. Só concentra aqui. Devagar, devagar. Mais para a esquerda. Mais devagar, mais devagar. Um pouquinho mais baixo. Mais para a esquerda. Isso, mantenha a mangueira naquela posição ali perto do road. Mais para a esquerda. Mais devagar. Mais para a esquerda. Um pouquinho mais baixo. Sobe. Sobe. Mais para a esquerda. Mais para a esquerda. Pega. Beleza. Amém. Viu quando foi mais rápido aqui em relação lá no mapa do Cáucasus? É bem provável que ele vai fazer uma curva logo, logo aqui. Então... Tenta manter essa posição aí. Para ele colocar o máximo de combustível. Nós temos de colocar 11 mil libras. Depois que ele conecta, ele não solta fácil não, a não ser que ele vire aqui. Quando ele vira, é mais fácil de soltar a mangueira. Oito mil. Não se preocupa não. Assim que ele encher o tanque, ele avisa para nós. Nove mil. Dez mil. Rapidinho, né? E reza para ele não virar aqui. É que eu tenho uma sorte. Toda vez que eu estou perto de encher o tanque, ele vira. Opa. Perde não. Então... 11 mil. Olha lá, viu? Olha o sinal ali à nossa esquerda. Foi mais rápido que lá no mapa do Cáucasus, né? Como esse vídeo ficou bom, eu vou postar ele. Deu para entender aí, pessoal? Tutorial de révo do AV8B se ré. Só que aqui estamos no mapa do... Nevada. Esquece de dar o joinha não, pessoal. Aguardo o próximo vídeo. Fui! Tchau. Tchau e tent saliva. Comessa. Tchau.